A queima do alho solidária foi promovida por um grupo de empresários que não mediu esforços para ajudar o hospital. Fazer algo para estar ajudando a Santa Casa. Aí o que nós fizemos? Vamos fazer uma queima do alho. Aí envolveu os nossos amigos chegados, o Oswaldo, o Paulo da Sorveteria, os meninos lá da loja do Shopping Germânia, o William, o Paulinho, o Caio, o César da Conserge e uma infinidade de amigos. E também levamos junto com a gente as duas lojas maçônicas e também o Rotary, que está nos apoiando. Foi um sucesso, ficou muito bonito, muita gente veio ajudar a gente, veio curtir um domingo diferente, uma comida diferente. Então, agradecer a todo mundo que veio, ficou muito bonito. O evento foi realizado um sábado e domingo e atraiu muita gente, movimentou todo o parque de exposição. A iniciativa tem como finalidade a solidariedade e amor ao próximo. Tem que participar, não, acho que todo mundo que mora em Mococa e todo mundo da região, que puder participar em prol da Santa Casa é sempre uma boa atitude. A Santa Casa hoje, ela presta um serviço para a sociedade, um serviço para toda a região, de dar inveja a muitos municípios por aí. Então, a gente vendo esse belo trabalho que ela presta, incentiva até mais nós a poder ajudar e participar de todos os eventos que a Santa Casa participa. Eu adoro Mococa, é uma região que eu adoro. E tem muitos amigos aqui e quando falaram que tem uma festa desse nível, eu venho sempre, sempre que eu posso eu venho. Comitivas de várias cidades da região participaram e capricharam no cardápio. Leitou, assada, não faltou e todo mundo pôde comer à vontade. A comitiva, as boiá que manda, ofereceu paeja mineira. Fazendo a queima do alho solidário aí para a Santa Casa, para ajudar a Santa Casa. A comitiva aí, todo mundo presente, ajudando, os perranteiros, os cozinheiros, está todo mundo aí, graças a Deus. Esse burgo também caprichou na refeição e por aqui ninguém teve dúvidas na hora de ajudar, quando o assunto é saúde e Santa Casa de Mococa. O arroz tropeiro, o arroz tropeiro é a tradição nossa. Todo mundo gosta. Gosta. O queima do alho contou ainda com a presença da comitiva, os muladeiros de Ribeirão Preto. Hoje nós estamos preparando aqui o arroz de carreteiro, feijão gordo, a carne no disco de arado, a farofa de pilão e o feijão gordo. As privas também contribuíram com o evento e comida não faltou o dia inteiro. A Deus é uma causa boa, né? A gente veio hoje cedo, era cinco horas que a gente estava aqui, já picando as carnes e fazendo o que tem que fazer para ajudar. Hoje nós veio para ajudar. A fila foi grande e o grupo Solidariedade teve muito trabalho para servir todo mundo. Com certeza, nós precisamos dar uma força maior, envolver toda a cidade mocoquense e região, porque todo mundo precisa do hospital. A queima do alho foi animada por diversas bandas. A Dona Zé de Arteburgo caprichou no repertório. O de Mocóquia é um povo muito solidário, muito receptivo e quando tem qualquer projeto sério, que vai gerar algo em benefício de um bem coletivo, a população sempre se une para fazer esse projeto. Eu só quero parabenizar a todos que organizaram esse projeto da primeira queima do alho e principalmente a toda a equipe diretiva da Santa Casa, porque faz um trabalho excelente na saúde de Mocóquia. O carro de boi foi atração e levou a criançada para passear pelo parque. O provedor da Santa Casa esteve presente e agradeceu todas as pessoas que participaram desta ação, que vai ser muito importante para o hospital continuar atendendo pacientes de Mocóquia, mas também de toda a região. Muito satisfeito mesmo. Acho que o resultado do evento foi fantástico. Houve realmente um envolvimento muito grande. Foram tantas pessoas envolvidas, praticamente a sociedade inteira. Foi exatamente aquilo que a gente tem procurado falar nas entrevistas, a gente tem batido nessa tecla, que é a importância da gente realmente envolver a cidade, porque não adianta achar que o provedor do hospital, que o diretor administrativo do hospital vai resolver todos os problemas do hospital. É a importância realmente do envolvimento das pessoas. E lá nós tivemos a oportunidade de viver isso. A cidade inteira lá, nos clubes de serviço, os empresários, tinha realmente um envolvimento grande de Mocóquia e da região. Então, assim, eu fiquei, particularmente, fiquei muito feliz com o apoio. Foi um apoio maciço. Ainda não temos ainda os valores, mas nós vimos que realmente a cidade estava lá presente. E é isso que nós precisamos.